Olá, meus amores, boa tarde! Hoje eu vim trazer aqui um passo a passo de um cachecol lindo, maravilhoso, tá? Lembrando que não é, é... não é... ele não é muito grande, mas é um tamanho que dá pra adulto, tá? Mas aí vocês vão trabalhando de acordo com a explicação que eu vou dar aí pra vocês, então vocês vão conseguir fazer direitinho, tá? É... esse... esse poncho eu vi ele através de um vídeo de uma colega, tá? E eu achei muito lindo, resolvi fazer ele pra mim e também resolvi fazer o passo a passo aqui pra vocês, tá bom? Então, é isso, eu vou tá utilizando esse fio aqui, eu nunca trabalhei com ele, mas eu vou tá trabalhando com ele hoje. Eu espero que ele seja um fio bom, que eu já gostei dele só porque ele é macinho, tá? Bernardo, tá? Soft BB Cotton. Ele tem aqui 250 gramas, tá? Ele tem 232 metros, tá bom? Vocês podem tá trabalhando aqui com ele, aqui a agulha número... Deixa eu ver, é onde é que pede a agulha. Ele é número 3 e aqui a agulha pra trabalhar com ele. Aqui 2... cadê? 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 Onde é que tá? Ixi, Mari, eu perdi o negócio aqui da agulha, foi? Um... Ah, é aqui, tá? Vocês podem tá trabalhando com a agulha 4mm aí, tá bom? Então, ele é 60% algodão e 40% agrílico, tá gente? Então, a tex dele é 4.2, tá bom? Então, fica à vontade e vamos lá para o nosso passo a passo de hoje. Eu vou tá utilizando aqui 2, 3 tubos desse fio, tá? Vou tá trabalhando com 3 tubos dele. E uma fita métrica, marca 12, agulha ou tesoura para corte. E vou tá trabalhando com a 2,75. Aqui pede pra trabalhar com a 5, mas eu vou tá trabalhando com a 2,75, tá bom? Pra quem vai fazer no tricô aí, ele tá pedindo aqui no número dos Estados Unidos, número 6. E pra outros números de fora do país, 4mm, tá bom? Então, vocês, fica à vontade aí pra trabalhar na peça de vocês. E é isso, pessoal. Vamos comigo lá pro nosso passo a passo de hoje. Espero que vocês gostem. Se vocês gostaram, deixa aquele joinha. E se vocês ainda não é inscrito por aqui, aproveita, se inscreva. Se tiver um tempinho de sobra aí, compartilha esse vídeo pra você estar me ajudando. E que Deus abençoe cada um de vocês. E vamos comigo pro passo a passo. Então, vamos lá, meus amores. Eu vou trabalhar aqui um cordãozinho múltiplo de 14, tá? Eu vou trabalhar aqui agora 98 correntinhas. Se você quiser maior, você pode tá trabalhando aí mais 14. Então, vai colocando de 14 em 14. Se quiser menor, é diminuir. Menos 14, menos 14. Se quiser maior, mais 14, mais 14. Então, eu vou trabalhar aqui pra minha peça, tá? 98 correntinhas. Que é a largura da minha cabeça. Assim que passa na minha cabeça, eu já começo a trabalhar a minha peça, tá? Então, eu vou trabalhar aqui o meu cordãozinho e já volto. Prontinho. Trabalhei aqui as minhas correntinhas. Agora, eu vou trazê-las aqui, ó. Devagarzinho, com jeitinho. Pra não virar, ó. Tá? E... Ah, não. Deixa eu medir ela aqui pra vocês verem, tá, gente? Ó. A minha correntinha aqui, ela ficou com... Deixa eu ver. Ahn... 48 centímetros, tá? 48 centímetros. Se você quiser maior, pra quem vai fazer por medida aí, tá? Então, eu vou trabalhar aqui. Eu vou trazê-la até aqui no topozinho. E vou fechar na primeira correntinha, aqui. Um ponto baixíssimo. Dessa forma. Vou subir uma, duas, três correntes. E agora, pra cada ponto de base que eu tenho correntinha, pra cada correntinha, eu vou trabalhar ponto alto. Dessa forma. Ó. Tá? Então, eu vou trabalhar toda essa correntinha aqui de pontos altos. E depois eu volto mostrando pra vocês. Prontinho. Trabalhei aqui, ó. Toda a minha carreirinha, tá? Toda a minha volta. Olha como ficou, tá? Então, agora, vamos dar pra próxima carreirinha. Cheguei aqui, eu prendi na terceira correntinha, tá? Agora, eu vou pegar, ó. Vou trabalhar um ponto em relevo. Vou meter a minha agulha aqui por baixo das três correntinhas. E vou passar, trabalhando aqui um ponto baixíssimo. Dessa forma. Vou subir aqui. Uma, duas, três correntinhas. Agora, dou minha laçada e vou pular aqui, ó. O primeiro ponto, tá? Eu pulo o primeiro ponto, vou no próximo e vou trabalhar aqui, ó. Quatro meio ponto. Um. Opa. O fio aqui deu uma enrolada. Vou trabalhar quatro meio pontos. Ó. Um. Dois. Três. E quatro. Meio ponto. Tá vendo? Agora, eu dou minha laçada, ó. Vou pular esse ponto aqui, ó. Tá? Vou pular esse ponto que vocês estão vendo aqui. Ó. Que é o primeiro. Tem um ponto aqui, ó. Que é... Ó. A gente finalizou aqui, mas tem esse aqui, né? Então, a gente pula esse espaçozinho e vamos pegar o próximo ponto aqui em relevo. Não tá dando de ver muito bem por causa do fio que é cinza. E vou trabalhar ele em relevo. Dessa forma. Vou trabalhar aqui duas correntes agora. Dou minha laçada e vou no próximo ponto aqui, ó. No próximo ponto e vou trabalhar em relevo também. Ó. Pronto. Agora, dou minha laçada, vou pular um ponto de base aqui e vou no próximo e vou trabalhar novamente meus quatro meio pontos. Um. Dois. Três. E quatro. Dou minha laçada, vou pegar o próximo ponto à frente e trabalhar ele em relevo. Duas correntes, vou no próximo ponto e trabalho ele em relevo. Tá? Dou minha laçada, vou pro próximo, vou pular um ponto de base, vou no próximo e vou trabalhar novamente meus quatro pontos aqui em... Ou em ponto, meio pontos baixos, tá? Vou trabalhar dessa forma até chegar aqui no meio e já volto com vocês, tá bem? Prontinho, meus amores. Trabalhei aqui, ó. Toda minha carreira, olha como tá ficando aqui o nosso trabalho, tá? Agora, vamos trabalhar aqui o final, tá? Como nós vem trazendo dois pontos em relevo aqui, então, aqui não será diferente. Eu vou dar minha laçada, olha que me sobrou um ponto. Dou minha laçada, venho no último ponto e trabalho aqui um ponto em relevo. Agora, eu trabalho duas correntes e vou na terceira correntinha e vou prender um ponto baixíssimo dessa forma, tá vendo? Agora, eu vou fazer novamente a próxima carreira. Vou virar minha agulha onde eu prendi, vou pegar o meu ponto e trabalhar um ponto baixíssimo novamente. Vou subir uma, duas, três correntinhas, tá? Vou dar minha laçada e agora eu vou pular o primeiro ponto que é esse aqui, né? Pulo o primeiro espaço, vou no próximo e agora eu vou trabalhar três meio ponto. Um, dois e três meio ponto. Então, tem um ponto a seguir e a frente. Então, agora, eu dou minha laçada e venho no meu ponto em relevo aqui na frente. Eu vou pular esse ponto e vou no ponto relevo e vou trabalhar meu relevo, dessa forma. Uma correntinha de separação, dou minha laçada, venho na minha primeira correntinha aqui, ó, das duas correntinhas e trabalho um ponto alto. Uma correntinha novamente, dou minha laçada e vou repetir o meu relevo, meu ponto relevo, dessa forma. Ó, tá? Dou minha laçada, vou no próximo ponto aqui e vou trabalhar meio ponto. Vou no próximo, meio ponto. Vou no próximo e meio ponto. Ficando assim com três meio ponto, tá? Agora, eu dou minha laçada, vou no meu relevo e trabalho ponto relevo. Duas correntinhas, ou uma corrente, vou dentro do meu espaço e trabalho um ponto alto. Uma corrente, vou no relevo e vou trabalhar um ponto em relevo. E essa carreira será toda dessa forma. Pulo o primeiro, vou trabalhar aqui três meio ponto. Um, dois e três. E agora, eu vou repetir o meu relevo novamente. Uma corrente, no meio, eu trabalho um ponto alto. Uma corrente e vou repetir o meu relevo. E vocês vão trabalhar dessa forma aqui, tá? Bom, pessoal, agora é hora de vocês dividir, tá? Ó, vocês lembram que vocês trabalharam aí, né? Então, aqui, ó, onde eu iniciei o meu trabalho, isso quer dizer que é o bico do meu poncho. É onde eu vou fazer os meus aumentos. Então, vocês pegam aí, marca aí, ó, e faz isso assim. Ó, então, vocês colocam outro marcador aqui, ó, do outro lado. Vocês têm que marcarem aí. Ixi, cadê meus marcadores, gente? Será que tá tudo lá em cima? Pronto, marca aqui, ó, e deixa marcado, porque aqui a gente vai trabalhar os aumentos, tá? Então, eu fiquei aqui, ó, pra cada lado eu tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis motivos, tá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis motivos, tá? Tem que estar assim, tá, gente? Ele tem que tá certo. Por isso que tem que ser múltiplo de 14, tá? Ou então, vocês quiserem fazer menor e vocês decidem como é que vocês fazem. E agora, eu vou seguir trabalhando até eu chegar aqui no meio novamente, tá? Ou novamente não, porque eu vou chegar aqui no meio e já volto. Ó, prontinho. Cheguei aqui no meu marcador, vou trabalhar da mesma forma, tá? Até aqui, por enquanto, ainda não tem ainda diferença. Vou trabalhar aqui, ó, o meu ponto relevo. Uma corrente, dentro do espaço, um ponto alto, uma corrente, e no relevo, ponto relevo, tá? E agora, eu vou seguir da mesma forma, ó. Três meio ponto pra cada ponto de base que eu tenho. Dois e três. Tô minha laçada e vou trabalhar o meu ponto em relevo. Uma corrente, no meu ponto espaço, eu trabalho um ponto alto. Uma corrente, no relevo, trabalho o relevo. Tá? Então, vocês seguem trabalhando até chegar aqui no nosso marcador e eu já volto com vocês. Prontinho. Trabalhei aqui, ó, toda a minha carreira e cheguei aqui novamente no final. Então, eu venho aqui, ó, no meu ponto em relevo e vou trabalhar o meu ponto relevo. Uma corrente, venho dentro do meu espaço e vou trabalhar um ponto alto. Uma corrente, vou na minha terceira correntinha e vou prender. Tá? Dessa forma. Opa. Vou ver aqui. Uma, duas, isso. Na terceira e vou prender. Só que tem que ter uma correntinha, me desculpa. Às vezes eu esqueço. Prendo aqui, ó, com um ponto baixíssimo. Dessa forma. Então, eu já acabei de fechar aqui a nossa terceira carreirinha. Uma, duas, três, né? Agora, eu vou fazer da mesma forma. Vou puxar aqui, eu vou virar e vou trabalhar meu ponto em relevo com ponto baixíssimo. Vou subir uma, duas, três correntinhas. Dou minha laçada, tá? E vou pular o ponto de base, um ponto de base. Vou no próximo e vou trabalhar dois meio ponto. Um. E dois. Dessa forma. Tá vendo que ele já tá começando a diminuir aqui, tá? Dou minha laçada, venho no meu ponto em relevo e trabalho o ponto em relevo. Uma correntinha de separação. Agora, eu vou no meio do meu ponto alto que eu tenho. E vou trabalhar um ponto puff, pessoal. Pra quem não sabe, dá uma laçada, vai lá, pega o fio, traz, segura, dá outra laçada, volta aqui, pega de novo, segura, vai lá, dá outra laçada, volta, vem de novo, pega e segura. Aqui. E passa tudo de uma vez. Dessa forma. Tá? Vou trabalhar duas correntes aqui, novamente, duas correntes e vou repetir o meu ponto puff. Vou lá, pego. Dois. E três. Laçadinha, passo tudo de uma vez. Ó. Então, aqui eu já fiz o meu ponto puff, tá? Gente, mas tá tão clara essa linha. Não sei. Eu fui lá, eu procurei outras linhas, mas só achei essa, gente. Entendeu? E eu gosto desse fio que ele é macio, tem. Ele é um fio bem gostoso de trabalhar. Mas, a cor não tá me enxerando muito bem aqui na frente da câmera. Mas, vamos tentar. Pelo menos, eu vou tentar explicar, falar no máximo que eu puder pra vocês tá entendendo aí. Mas, eu espero que vocês estejam conseguindo entender. Agora, eu trabalho uma corrente, tá? E agora, eu vou pular aqui esse ponto, opa, uma corrente, venho aqui e vou trabalhar o meu ponto em relevo. Isso. Dessa forma. Agora, eu dou minha laçada, vou no próximo e vou repetir aqui meio ponto alto. Vou no próximo, meio ponto alto, ficando com dois meio ponto. Agora, eu vou repetir o mesmo processo. Dou minha laçada, vou trabalhar o meu ponto em relevo. Tá? Uma corrente, dou minha laçada e vou repetir o ponto puff. Vou pegar a primeira vez, dou minha laçada, pego de novo, dou outra laçada e pego de novo. E passo tudo. Trabalho duas correntes aqui, tá? Ou três, eu acho que eu vou trabalhar três, divido do ponto ser fininho, né? O fio é muito fininho. Depois, eu vou dar uma volta aqui pra consertar. Mas, por enquanto, eu vou trabalhar dois. Então, vamos lá. Vou repetir o meu puff. Dou uma laçada, pego de outra laçada e pego de outra laçada. Pronto. Já tenho o meu segundo puff. Agora, eu trabalho uma correntinha e vou repetir aqui o meu ponto em relevo. Dessa forma. Dou minha laçada e agora eu vou trabalhar meus dois meio ponto. Vocês vão seguir dessa forma até chegar aqui no marcador. Quando chegar aqui no marcador, a gente vai trabalhar o aumento pra gente já começar a abrir aqui o nosso poncho, tá bom? Então, até já. Prontinho, meus amores. Cheguei aqui, ó. Tá? No meio do meu trabalho. Então, agora eu vou repetir. Eu vou trabalhar aqui, ó. O meu relevo. Ponto em relevo. Uma corrente. Vou aqui no meu ponto alto e vou trabalhar o meu puff, tá? Vou lá, ó. Vou dar a minha laçada. Venho aqui no ponto alto, pego meu fio, dou outra laçada, volto de novo. Dou mais uma, volto de novo. Tenho três, eu vou passar, eu vou ficar com duas na agulha e agora eu passo tudo de uma vez. Então, eu trabalho duas correntes. No mesmo espaço, eu vou trabalhar mais dois puffs. Um, dou duas laçadas na agulha, três laçadas na agulha e passo dessa forma. Tá? Duas correntes e no mesmo espaço eu vou trabalhar mais um puff. Um, dois. Três laçadas. Passo aqui, deixo dois e passo tudo de uma vez. Dessa forma. Então, aqui é o nosso aumento, tá? No meio. Uma correntinha e agora eu vou repetir o meu relevo. Ponto em relevo. Vou lá no próximo ponto baixo e trabalho um ponto baixo. Vou no próximo, um ponto baixo. Ficando assim com dois. Dou minha laçada e vou voltar a trabalhar dois puffs. Tá? Um ponto em relevo, uma corrente. No ponto alto eu trabalho uma, duas, três voltas na minha agulha. Passo todas e deixo dois e passo duas. Duas correntes. Dou minha laçada, venho no mesmo espaço e vou repetir. Uma, duas e três. Passo todas, deixo duas e passo todas de uma vez. Dessa forma, tá? Então, vocês vão continuar trabalhando dessa forma até chegar aqui no último e vão repetir os três puffs aqui. Aqui, tá, gente? Aqui no início, tá? Do nosso trabalho, vocês vão repetir aqui no ponto alto os três puffs também, tá? Que aqui é a nossa, ó. É o nosso aumento. Ó. Vai ficando assim. Vai abrindo assim. Então, eu vou trabalhar aqui a minha carreirinha e já volto com a próxima. Prontinho, pessoal. Trabalhei aqui, ó, toda a minha carreira, tá? Então, eu cheguei aqui no final novamente. O que que eu vou fazer? A mesma coisa. Viro aqui, ó. Passo por dentro e trabalho o meu ponto em relevo com ponto baixíssimo. Sobo duas, três correntinhas. Dou minha laçada e venho aqui, ó, no último ponto que eu tenho e trabalho um ponto baixo, meio ponto baixo. Tá? Dou minha laçada, venho no meu ponto em relevo e trabalho ponto em relevo, tá? Uma corrente. Agora, eu vou dentro, aqui, ó, dentro do meu... Entre um puff e outro e vou trabalhar aqui sete, tá? Sete pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Isso. Agora, eu trabalho uma corrente de separação, vou no meu relevo e trabalho ponto em relevo, tá? Dou minha laçada, vou no meu ponto do meio e trabalho meio ponto. Dou minha laçada, vou no próximo relevo e trabalho ponto em relevo. Uma corrente, vou no meio do meu puff e vou repetir meus sete pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete. Então, vocês vão seguir dessa forma aqui, ó, tá? Trabalhando aí até chegar aqui no marcador, tá? Quando chegar aqui no marcador, eu volto com vocês. Prontinho, meus amores, cheguei aqui aonde eu tenho os meus três por fim. Aqui a gente vinha trabalhando só dois, né? Aqui eu tenho três por fim. Então, é o nosso aumento. Então, eu cheguei aqui, agora, eu trabalho o meu relevo, eu trabalho uma corrente. E aqui, agora, eu vou repetir novamente sete pontos altos. Um, dois... Opa, o meu fio rachou aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete. Pronto, sete pontos altos. A mesma coisa que a gente vinha trabalhando aqui nos outros. Agora, eu vou tá trabalhando do mesmo jeito aqui do outro lado. Dou minha laçada, venho no meu espaço e vou repetir mais sete. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, três, seis, sete. Dessa forma, tá vendo? Que aqui a diferença é que aqui a gente tem um e aqui a gente tem dois. Trabalho uma corrente, venho aqui no meu... Você não pode deixar, vocês têm que sempre lembrar de trabalhar aqui o relevo, tá? Vem aqui e trabalha o relevo, que às vezes a gente esquece. Eu mesmo já passei aqui, ó, tive que voltar aqui atrás, porque daqui mesmo eu já pulei pro ponto baixo. Tá? Então, a gente confunde às vezes. Trabalhei minha correntinha, fiz o meu ponto relevo, e aqui eu dou minha laçada... E venho aqui e trabalho o meu ponto meio ponto. Tome a laçada, venho aqui e trabalho o meu ponto em relevo. Uma corrente, e agora eu vou repetir aqui entre meus dois porfinhos, sete pontos altos. E assim sucessivamente, vou trabalhar até chegar aqui do outro lado, tá? E vou repetir a mesma forma. Aqui nesses três porfinhos, eu vou trabalhar do mesmo jeito que a gente trabalhou aqui, tá? Então, eu vou trabalhar aqui e já volto. Prontinho, meus amores, olha aqui, ó, trabalhei toda a minha carreira, olha como ficou. Já dá de perceber que aqui nós tem os aumentos, né, ó, aqui tem três por fim, já é o aumento aqui, e aqui do outro lado. Aqui já é as laterais, tá? Então, vamos lá finalizar esta carreira. Agora, eu vou subir aqui, ó, uma, duas correntes. Opa! Vou vir aqui, ó, do mesmo jeito, venho aqui dentro do meu ponto e trabalho um ponto baixíssimo em relevo, no meu relevo. Vou subir uma, duas correntes, no ponto à frente do meu relevo, vou pular o pontinho que eu tenho no meio, vou no ponto relevo e trabalho um ponto em relevo. Dessa forma, tá vendo? Ó, já fechei esse motivo. Vou trabalhar uma corrente, dou minha laçada e vou no primeiro ponto dos sete pontos aqui, ó, dos sete pontos, o primeiro ponto aqui, ó, vou até abrir aqui pra vocês verem. Vou pegar ele e vou trabalhar um ponto em relevo. A gente já tá iniciando outro motivo, tá? Outro motivo aqui. Agora, eu trabalho aqui uma corrente, opa, dou minha laçada, vou pular o primeiro ponto aqui, vou no próximo e vou trabalhar quatro meio ponto. Um, dois, três e quatro. A mesma forma que trabalhamos aqui no início, tá vendo? Quatro pontos, meio ponto. Agora, eu trabalho aqui, ó, uma corrente e vou trabalhar aqui o meu ponto em relevo. O último da, opa, dou só minha laçada, venho aqui no último ponto e trabalho ele em relevo. Dessa forma, tá gente, ó. Agora, eu trabalho uma corrente, tá? E vou vir aqui, ó, no primeiro ponto aqui e trabalho um ponto em relevo. Dessa forma. Opa! Né, gente? Me desculpa. Dou minha laçada e passo ele dois e deixo pela metade. Dou minha laçada, vou pular o ponto baixo e vou no outro ponto em relevo. Pego ele, passo, deixo pela metade. Fico com três na agulha e aqui eu passo todo de uma vez. Aqui, ó, acabei de finalizar o meu motivo. Uma correntinha, vou no próximo ponto aqui e trabalho em relevo, tá? E agora, eu pulo um ponto de base e vou repetir aqui trabalhando quatro meio ponto. Dessa forma. A mesma forma. Pronto. Tem aqui quatro meio ponto, né? Então, aqui agora, ó, me sobrou um ponto. Venho aqui e trabalho ele em relevo. Tá? Trabalho uma corrente, venho aqui e trabalho meio ponto aqui em relevo. Deixo na agulha, dou novamente a laçada, pulo esse espaço, vou pegar meu relevo e vou passar dois e ficar com três. E eu passo os três de uma vez. Dessa forma. Uma corrente e vou fazer a mesma coisa do outro lado, ó. Um ponto em relevo. E agora, pulo e vou fazer os quatro meio ponto aqui. Pra cada ponto que eu tenho, eu vou fazer um ponto meio ponto. E aqui eu vou trabalhar o meu relevo. Tá? Ó. Pronto. Eu acho que já deu pra vocês entenderem como vocês vão continuar fechando aí, ó. Pra vocês verem que ele já fechou aqui, ó. Dá de ver bem visível que ele fechou aqui, ó. Tá fechado. Gente, a minha unha tá meio encardida assim, é porque eu passei uma tinta ali no cabelo. Né? Passei uma tinta ali no cabelo, ficou meio fugueado. Mas não teve jeito, a unha acabou atingindo aqui. Mas vocês não reparam não, tá? O importante tá aí aqui. E é isso aí, vamos lá. E vocês vão seguir aí dessa forma até chegar aqui no... No aumento, no meio aqui, no nosso marcador. E eu já volto com vocês. Prontinho, meus amores. Cheguei aqui, ó. No meu marcador, tá? Então, agora a gente vai trabalhar aqui o nosso meio, o centro do nosso trabalho. Trabalhei aqui a minha correntinha. Vou trabalhar da mesma forma. Vou pegar o primeiro e trabalhar um ponto em relevo, tá? E agora eu vou pular um ponto de base e no próximo eu vou fazer os quatro meio pontos. Um, dois, três e quatro. Aqui no último eu trabalho o ponto em relevo normal. Dessa forma. Eu vou trabalhar uma, duas correntes. E vou no primeiro ponto aqui e vou trabalhar ele em relevo. Ó, tá vendo? Eu vou trabalhar aqui três correntes pra ficar mais aberto. Duas, três. Pronto. Vou trabalhar aqui, ó, um ponto em relevo. No primeiro ponto. Vou dar minha laçada e agora eu vou trabalhar mais quatro meio ponto. Um, dois, três e quatro. O último eu vou trabalhar em relevo novamente. Ó, tá? Uma correntinha e agora eu vou fechar aqui o nosso motivo que a gente vinha fechando. Deixo dois, tomei a laçada e trabalho meio ponto em relevo e agora passo tudo de uma vez. Uma corrente e agora eu vou seguir trabalhando da mesma forma que a gente vinha trabalhando aqui do outro lado. Quando chegar... Nossa, ficou muito largo aqui, tá? Eu acho que eu vou trabalhar só dois mesmo. Vocês decidem aí, gente. Mas eu acho que eu vou trabalhar só dois aqui mesmo porque eu achei que ficou muito espaçoso. Vocês vão trabalhar aqui do outro lado também da mesma forma que vocês trabalhou desse lado, tá? Mas aí vocês decidem, dependendo do tamanho do ponto de vocês, a espensura do ponto de vocês, vocês podem deixar com três, tá? Eu achei muito largo porque o meu fio é fino, tá? Apesar dele ter a numeração aqui grande, mas ele é fino, tá bem? Então, eu vou desmanchar ele e vou trabalhar somente dois. Mas vocês podem estar trabalhando aí com três mesmo, tá bom, gente? Tá? Não vai dar diferença nenhuma. Eu vou trabalhar aqui toda a minha carreira e já volto com vocês. Prontinho, meus amores. Trabalhei aqui, ó, toda a minha carreirinha, tá? E cheguei aqui no final. Então, aqui no final, o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar uma correntinha. Aqui é onde eu tenho aqui, ó, o meio dos meus pontos, ó. Entre esses dois pontos aqui tem um meiozinho, ó, um espaçozinho. Eu vou prendê-lo aqui com ponto baixíssimo. Desta forma, tá vendo? Agora, eu vou subir aqui, tá? Uma, duas, três, quatro correntinhas. Dessa forma. Porque é uma de espaço. Vou dar minha laçada e já vou direto aqui, ó, no meu relevo. E vou trabalhar ponto em relevo. Dessa forma, ó. E agora, eu dou minha laçada, tá? Opa, trabalho uma correntinha. Vou pular aqui e vou trabalhar aqui o meu meio ponto. Um. Ai, que enganchou. Dois. E três. Lembra? Ó, dessa forma. Venho aqui e trabalho o meu ponto em relevo. Opa, tem que trabalhar uma correntinha aqui, gente. Não, esqueci. E trabalho o meu ponto em relevo. Agora, eu trabalho uma corrente. Venho aqui, ó, no meio do meu ponto e trabalho um ponto alto. Dessa forma. Uma corrente, vou aqui e vou trabalhar o meu ponto em relevo, tá? E vou trabalhar aqui, ó, meio ponto. No próximo meio ponto e no próximo meio ponto. Dessa forma, ele vai ficando aí, ó, o nosso trabalho. Vocês estão vendo que ele tá... Gente, deixa eu dar uma olhadinha bem aqui, porque eu acho que eu tô meio embananada aqui. Pera aí, que eu tenho uma peça de amostra aqui. Não, pessoal, é assim mesmo, tá? Eu tava meio confusa, mas é assim mesmo. É três pontos baixos mesmo aqui. É que eu esqueci de olhar aqui embaixo, mas são três pontos baixos mesmo. E agora, eu dou minha laçadinha, venho aqui, tá? Ó. E trabalho o meio ponto... Meu ponto em relevo. Uma correntinha, venho aqui no meio do meu ponto e trabalho um ponto alto. Uma correntinha, tá? E agora, eu trabalho o meu ponto em relevo. Tô minha laçada, pulo o primeiro ponto, vou no próximo e vou trabalhar meio... Três meio ponto baixo. Um pra cada ponto de base. Dessa forma. Tô minha laçada, venho no meu ponto em relevo e vou trabalhar ponto em relevo. Uma correntinha, venho aqui no meu espaço e trabalho novamente um ponto alto. Uma correntinha, vou no meu ponto em relevo e trabalho ponto em relevo. E agora, eu vou trabalhar no próximo aqui ponto baixo, meio ponto baixo, no próximo meio ponto baixo e no próximo meio ponto baixo. Agora, eu dou minha laçada, vou trabalhar o meu ponto em relevo novamente. Uma correntinha, vou no meu ponto aqui do meio, tá? E trabalho um ponto alto. Uma corrente, vou no meu ponto em relevo e trabalho o ponto em relevo. Vou pular um ponto de base, vou no próximo e vou repetir três meio ponto. Um, dois e três. Um pra cada, entendeu? Então, vocês observam que a gente tá iniciando novamente mais um motivo desses aqui. Tá? Então, eu vou trabalhar aqui até chegar aqui nos meus três porfinho, tá? E já volto com vocês. Prontinho, meus amores. Cheguei aqui, ó. Trabalhei aqui o meu primeiro aqui, ó. A minha... Do meu aumento. E agora, eu vou trabalhar aqui. Então, eu cheguei aqui e já trabalhei o meu último ponto em relevo. Trabalho uma corrente. Venho aqui nas minhas duas correntinhas. Se você fez aí com três, você vai no meio aí, tá? Eu fiz com duas, que é o suficiente. E vou trabalhar um ponto alto. Uma correntinha. E agora, eu vou trabalhar o meu ponto em relevo novamente. E agora, eu trabalho no próximo meio ponto. No próximo meio ponto. No próximo meio ponto. Olha aqui, ó. Tá vendo? Esses dois, esse ponto alto aqui no meio aqui, é esse ponto alto aqui. Porque aqui, nós vamos fazer mais três porfizinho. De novo, tá? Que é pra ele ir abrindo. Ele vai abrir mais três, mais dois porfizinho pra cá. Nós tem dois porfizinho aqui. E dois porfizinho. Agora, ele vai abrir mais três porfizinho. E depois, mais três, mais dois porfizinho. Desse aqui, tá? E aqui, agora, vocês vão continuar da mesma forma, tá? Então, vocês vêm aqui e trabalham o ponto em relevo, tá? Vem aqui, trabalha uma corrente. E vem aqui no meio do ponto. E trabalha um ponto alto. Uma corrente. Vai no ponto relevo. Trabalha ponto em relevo. Uma laçadinha. Pula um ponto de base. Vai no próximo. E trabalha três meio ponto. Um pra cada ponto de base. Dessa forma, vocês vão seguir por toda essa carreira. Até chegar aqui no outro lado. E vai repetir o mesmo processo que trabalhamos aqui, tá? Vocês vão trabalhar aqui do outro lado. Também, que é o nosso aumento. Tá bem, gente? Então, até já. Prontinho, meus amores. Trabalhei aqui, ó. Toda a minha carreirinha. Observe que ele já tá começando já a dar o sentido de poncho, tá vendo, ó? Tá? E aí, ele fica meio que dessa forma. Então, vamos lá pra próxima carreirinha. Pessoal, olha, a gente iniciou o nosso puff aqui no meio, né? Do nosso trabalho aqui por cima da, entre a carreira de pontos em relevo no meio, tá? E agora, a gente finalizou aqui. Então, eu vou lembrar, quero deixar lembrar vocês aqui que uma, tá? Um motivo desse, vocês vão terminar ele com dentro do ponto em relevo. O outro, que nem esse agora, vocês vão continuar ele em cima do ponto aonde a gente finalizou o nosso motivo. Então, eu vou ensinar aqui agora pra vocês. Sempre vocês lembrem que uma, vocês vão iniciar aqui no ponto em relevo, tá? E a outra, vocês vão iniciar aqui no triângulo, no final. Entendeu? Um, então, vamos lá. Agora, o que que eu vou fazer aqui? Eu preciso fazer o meu ponto puff. Então, eu vou dar uma puxadinha aqui um pouquinho, vou dar minha laçada. Vem aqui, vou puxar mais uma. Dou minha laçada e vou lá e puxo mais outra. É meio um pouco difícil, mas dá certo, tá? Vem aqui, passo duas e agora passo tudo de uma vez. Trabalho aqui minhas duas correntes e agora dou minha laçada e vou trabalhar aqui, ó, o meu ponto puff. Puxei uma, agora eu vou lá de novo, puxei mais uma, puxo de novo e já tá, ó, pronto. Então, aqui eu já tenho meus dois pontos puff, tá vendo? Ó, agora eu vou continuar uma corrente e vou vir aqui no meu ponto em relevo e vou trabalhar o ponto em relevo. Ó, tá vendo? Agora eu venho aqui, dou minha laçada, venho no meu ponto e trabalho um meio ponto, no próximo outro meio ponto. Ficando assim com dois. E agora nós estamos aqui, ó, na carreira de número, uma, duas, três, né? Terceira carreirinha de diminuição. Agora eu trabalho novamente aqui um ponto em relevo. Dessa forma. Olha como tá ficando lindo. Trabalho uma corrente e agora eu vou aqui no meio e vou repetir o meu puff, ó. Um, dois e três. Passo todas e deixo dois e passo dois. Uma, duas correntinhas, dou minha laçada, venho aqui e puxo uma, dois e três. Vocês dão uma puxadinha pra cima pra poder ficar assim, ó, abertinho pra não ficar muito emboladinho, tá? Eu gosto de sempre dar uma puxadinha mais alta. Uma correntinha, tá? Venho aqui e trabalho o meu ponto em relevo. Tomei a laçada, vou aqui e vou trabalhar meus dois meio ponto. Dessa forma. Uma laçadinha, venho aqui e trabalho o meu ponto em relevo. Uma correntinha e vou vir aqui e vou repetir meu puff. Um, dois e três. Passo as duas. Uma, duas correntes, novamente eu vou repetir. Uma, duas e três puxadinhas. Passo tudo e puxo todas. Pronto. Vocês vão começar novamente mais um lequezinho desse. Entendeu? E as aberturas sempre serão aqui. Como vocês estão vendo, né? Aqui ele vai aumentando. Daqui a pouco ele vai ter mais um pra cá e vai aumentando. Ele vai só abrindo, tá? Então, é isso. Eu vou trabalhar aqui por toda essa carreira. Eu acho que não preciso mais estar aqui com vocês explicando, porque o vídeo vai ficar enorme mesmo, né? Mas, vocês voltem o vídeo aí, dá pausa, tá? Pra vocês verem aqui, tá? Principalmente, gente, o finalzinho aqui, tá? Aqui no finalzinho pra fechar, vocês vão ter que sempre lembrar que tem que fechar aqui, né? E iniciar o pufzinho daqui. Então, vocês lembrem que um leque, um motivo desse, ele vai tá no meio aqui do nosso pontozinho em relevo, tá? E a outra, que nem é essa aqui agora, a segunda que nós estamos já, a gente vai fazer ele no final do triângulo. Então, um puf desse vai tá no meio do triângulo. O próximo agora, vocês vão tá trabalhando ele aqui no meio, tá? Ó, quando vocês finalizar ele, ele já vai tá aqui no meio, tá, gente? Então, vocês vão, vai ser sempre assim, uma aqui e outra aqui. Sempre vai ser uma no meio, outra aqui no triângulo. Uma aqui, outra aqui, tá bom? Então, vocês voltem aí o vídeo, dá pausa, tá? Pra vocês irem entendendo aí direitinho. Mas eu acho que agora não tem mais dúvida, tá? Eu acho que não tem mais o porquê de eu tá aqui explicando carreira aqui por carreira. Porque tudo que a gente vai trabalhar a partir daqui, nós já trabalhou aqui, tá bom? Então, boa sorte pra vocês, tá? Espero que vocês consigam ir e eu volto quando eu tiver pelo menos na metade aqui do meu trabalho, eu volto mostrando pra vocês, tá bem? Então, é isso aí e até já!